A outra proposta de secretaria é a criação, Gene, de uma secretaria chamada Sendurbi. É uma secretaria que vai reunir uma série de ações de infraestrutura e deve colocar ali as ações, as obras relacionadas a Manaus e aos municípios da região metropolitana. Também deve ficar na sombrinha dessa Sendurbi a UGPE. A UGPE, a gente sabe, que trata com recursos de captação do BID e ela está ali sobre a alçada do Marcelo Scampelo, ex-secretário de Saúde, um nome de confiança do governador Wilson Lima. Então, essa gestão da UGPE deve continuar com o Marcelo Scampelo, pelo que eu apurei, mas deve ficar na sombrinha da Sendurbi. Também devem fazer parte projetos especiais de habitação, de recursos hídricos. Então, a gente consegue perceber que essa é uma super secretaria de captação de recursos, mas também uma super secretaria de execução de recursos. E veja onde ela vai executar recursos, justamente na região metropolitana e Manaus. Geralmente, recursos dessas montas, eles ocorrem em execução por meio de repasse das prefeituras, execução por parte do prefeito. Então, a gente consegue perceber, na criação dessa super pasta, um movimento também que vai ter seu alcance, sua repercussão política. Mais um capítulo dessa relação política entre o governador Wilson Lima e o prefeito de Manaus. Porque a minha leitura, que a partir do momento que o governador cria uma super secretaria para a execução desse tipo de recurso, para a captação também, ele provavelmente não tem nenhuma intenção de fazer esse repasse para a prefeitura. Fecha os cofres aí, fecha a torneira para o prefeito Davi Almeida. É uma leitura que pode ser feita. Mas, vamos ver, a gente ainda não tem o nome desse secretário. Eles devem... a informação que eu consegui captar é que o governo está se reunindo, deve se reunir ainda ao longo dessa semana, para fechar questão a respeito de quem vai assumir essa super secretaria Sendurbi. Tem pouco mais, né? Tem tempo? Acho que tem, né? Tem sim, Rose. Só... não, temos sim, pode falar. Você quiser acrescentar alguma coisa, já pode acrescentar, viu? É, só para informar que foi aprovado sim. Um projeto foi aprovado ontem, esse projeto ele cria a Secretaria de Estado de Energia, Mineração e Gás, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Metropolitano e a Secretaria Estadual de Desporto e Lazer. E aí promove também algumas alterações no DETRAN e na FUNAT. Exatamente. É isso mesmo. Então, pronto. Foi aprovado o pacote ontem, deu tempo lá na pauta da Assembleia.